DJ RV, esse toca só as tops. DJ Ribamar, o número um de toda a região. DJ Viver, o número um de toda a região. DJ RV, detona garoto, quebra tudo, meu DJ. No comando DJ Ribamar, é show! O melhor DJ do Brasil, segundo a sua própria mãe. A humildade, em primeiro lugar. 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 Música DJ Viver, o número um de toda a região. DJ Viver, o número um de toda a região. DJ Ribamar, o número um de toda a região. Ei, DJ, não copia. Porque aqui é exclusiva. Viver, o número um de toda a região. Viver. A humildade, em primeiro lugar. A humildade, em primeiro lugar. Obrigado.